Rita Lee, a mãe do rock brasileiro. Rita Lee, Rita Lee é um dos seres mais peculiares da nossa música. E ela é a rainha e a mãe do rock brasileiro, mas podia ser a mãe do pop ou da irreverência ou dessa coisa maluca que virou a música brasileira. Bom, os primeiros passos da carreira da Rita Lee foram com Os Mutantes, banda que ela formou com os irmãos Batista, Arnaldo Batista e Sérgio Dias Batista, que fizeram parte da cena do tropicalismo. O tropicalismo que vinha daquela coisa da Semana de 22, da antropofagia, de pegar a música que rolava lá fora e misturar ela com coisas brasileiras e tornar isso genuinamente uma coisa maluca e diferente e nova. Bom, a Rita nos Mutantes. Quem era a Rita nos Mutantes? Além dela ter aquela aparência sempre singular, ruivinha, sardentinha, aquela menininha fragilzinha, eram dela as maiores músicas dos Mutantes, ou pelo menos grandes hinos, músicas emblemáticas. E os Mutantes, é impossível falar de Mutantes tirando a Rita ou de Rita tirando os Mutantes, foram talvez a pedra fundamental do rock progressivo no Brasil. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os pastos do ar Soltei os cigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Eles experimentavam muita coisa, era uma coisa de viola caipira com fãs, era um bolero e depois era um rock sofisticado. E por conta dessa experimentação e dos ânimos que foram se acirrando, eles foram se aproximando, a Rita chegou a casar com o Arnaldo. Isso culminou na saída da Rita, porque quando eles se separaram, existem algumas versões, Eu não sei exatamente, porque além de fazer muito tempo, tem muita história a respeito, né? Uma banda muito emblemática. Mas quando eles se separaram, o argumento para a Rita sair foi de que ela não era um instrumentista muito capaz ou muito virtuosa como os rumos que a banda estava tomando. Imagine só você expulsar Rita Lee da sua banda. Ok, mas quem tem uma cabeça como a da Rita Lee, tão genial, tão fértil, tão produtiva, não ia ficar parada. Daí ela pega lá em São Paulo, se junta com o pessoal lá que tinha ninguém menos que Luiz Carlini, Lee Marcucci e forma o Tutti Frutti. O Tutti Frutti talvez seja a primeira célula rock'n'roll mesmo da Rita, assumindo o rock'n'roll. Porque nos Mutantes ela tinha essa veia também, mas eles transitavam, né? Por vários estilos, por várias experiências musicais. E não, o Tutti Frutti era outra coisa. Era blues, era rock, era a Rita Lee na frente, levando no peito. Uma curiosidade é que até no começo do Tutti Frutti, quando ela foi negociar com a gravadora, ela já tinha esse acesso, porque ela fazia parte dos Mutantes, era afinal a Rita Lee dos Mutantes, né? Quando eles foram negociar, ela pediu pra que a banda lançasse o disco, né? Como Tutti Frutti, e a gravadora falou assim, não, só Tutti Frutti? É Rita Lee e Tutti Frutti. E assim foi. E dessa época, algumas músicas muito emblemáticas apareceram, como esse tal de rock'n'roll, Mamãe Natureza, Agora Só Falta Você, e quem nunca ouviu? Foi quando meu pai me disse filha... Foi quando meu pai me disse filha... Você é o velha negra da família... Agora é hora de você assumir... Uh, 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 uh... Isso me... Baby, baby... Os anos 70 passaram, aquela febre rock'n'roll da Rita foi muito produtiva, mas como qualquer banda, né? O Tutti Frutti se desfez. Bandas são coisas complicadas. Inclusive no episódio dos Paralamas do Sucesso, eu falo o quão é difícil, e quão é legal ver o quanto eles são amigos até hoje, e tem uma unidade de pensamento e fraternidade mesmo. Depois você assiste esse vídeo lá. E assim, ao fim do Tutti Frutti, Rita estava com sua carreira, quando um dia ela conhece um guitarrista, sarado, bonito, muito produtivo, bem afeiçoado, um cara com ideias modernas. Roberto de Carvalho. Ele era o guitarrista do Ney Mato Grosso na época. Ela se interessou, eles conversaram, e, poxa, mal sabiam que ali estava se construindo uma das maiores histórias da música brasileira. A parceria de Roberto de Carvalho e Rita ali foi muito, mas muito acertada. Eu digo isso não só pelas canções, como conjugalmente. Eles tiveram filhos, eles até hoje são parceiros de vida mesmo, mas a gente está falando da carreira da Rita. Dessa época eles fizeram Banho de Espuma, Doce Vampiro, Baila Comigo, Desculpe Uauê, E, poxa, só desse repertório que eu falei. Existe alguma que você que nem é tão fã ou que não sabe tão a fundo da carreira da Rita, alguma dessas que você nunca tem ouvido? Me diz aqui no comentário, porque eu acho meio difícil. Vai bailar comigo Como se bailar ladrinho Para, para, para comigo Lá no meu escondimento Ai, ai, ai E percebam só, eu estou falando dos anos 80 e no fim dos anos 80 a Rita já tinha quase 30 anos de carreira. Ela veio lá dos anos 60 com os Mutantes, nos anos 70 com o Tutti Frutti, nos anos 80 com o Roberto de Carvalho. No começo dos 90 ela tenta se reinventar, faz uma primeira turnê sem o Roberto, com violões. Está bom que alguns anos depois eles voltaram a se juntar e vem a época do Acústica MTV da Rita quando ela já era venerada por todo mundo da música brasileira. Também nessa época, a Rita começa a dar mais espaço entre seus trabalhos, né? Ela já estava mais madura e tudo mais. Aí no começo dos 2000 ela lança um disco muito divertido, muito legal chamado Balacubaco. Que disco, cara? Ela fez a parceria dela com o Arnaldo Jabô, chamada Amor e Sexo, uma música que só podia ser da Rita. Ela consegue juntar algumas coisas que são especialidade da Rita. São melodias leves, com uma coisa muito quente e cheia de sentimento, até uma coisa sensual no meio. E a ironia que é toda peculiar da Rita. Além dessa, tinha lá Tudo Vira Bosta, tinha um monte de música legal. Foi passando, ela fez releituras de Beatles nesse caminho. Passados ali, quase os 2010, Rita, mais do que merecidamente, decidiu que pra ela estava bom, sabe? Vou lançar meu último disco, vou fazer minha última turnê. Mas, cara, nada na carreira da Rita é só mais uma coisa, entende? Veio o disco Reza, 2012. Também mais um disco com a impressão digital amidável da Rita. Cara, ela saiu pra sua última turnê até que um dia chega o último show da última turnê da Rita. Ou seja, 50 anos depois, estava ela lá em cima do palco se despedindo carinhosamente. Tá bom que depois ela voltou pra fazer uma participação ou outra, um show ou outro, mas esse foi o último show oficial de turnê da Rita ali. Ela estava lá em Aracaju quando, de repente, de cima do palco, ela vê que tem um desentendimento lá e um policial começa a ser um pouco rude com as pessoas que estavam à sua volta. Ela imediatamente parou o que estava fazendo, pegou o microfone e começou a blasfemar como só a Rita podia fazer contra o policial. Tipo, larga ele e seu... 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 Entendeu? Eu nem precisei falar porque senão ia ter que colocar o pi na edição, entendeu? E nessa, no último show da última turnê da Rita, ela foi presa. Isso, ela foi detida por desacato da autoridade, tudo se resolveu, tudo mais. Mas, cara, é digno da Rita ter uma carreira que acaba com o seu último show onde ela vai presa por desacato da autoridade. Uma ironia do destino, praticamente. Ok, a Rita saiu dos palcos, mas nem por isso dos holofotes. Tá certo que depois disso ela ficou mais reclusa em uma vida que ela mesma fala que agora é cuidar dos netinhos, dos bichinhos e das plantinhas dela. Só que uma outra face dela apareceu. Em 2016, ela escreveu a própria biografia, uma autobiografia, muito bem-humorada, na qual ela divide a vida dela em episódios e em pequenos contos, assim, não é aquela coisa cronologicamente tão perfeita como numa biografia tradicional. E continuou, ela fez um livro de contos, ela acabou de lançar um outro livro no qual ela fala de um amigo urso dela. Ninguém mais pode ter esse título tão emblemático de mãe do rock brasileiro, de rainha do rock brasileiro, do que ela, Rita Lee Jones, que mora no meu coração, creio que no seu também. E aqui fica a minha homenagem que eu fiz, gravei uma canção da Rita com o Roberto de Carvalho, bem linda, que tem essa identidade toda carinhosa e maluca da Rita, por que não? Desculpe o Aue, lá no meu canal. Toda semana tem um vídeo aqui e um vídeo lá. O link tá aqui, ó. Se você quiser, clique, assista. Eu espero você na semana que vem com mais uma banda ou mais um artista, sabe lá? Assina o canal aqui da Corredor 5, assine o meu canal e vamos adiante, meu povo. Um beijo! Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga suave para mim E vai então, a sua mãe adora para quem faz e vai ma estratégia a minha mãe adora em mundo. E vai ser